Olha, Batman, essa deve ser a árvore. Miau, miau. Tem coisa errada aqui. Não se preocupe, gatinho. Miau. Vou salvar você. Olha, Batman, encontrei o gato. Mas é uma espécie de gato meio estranha. Que raça é? Isso não é um gato. Por que estão demorando tanto? Eu já devia ter ouvido um kaboom. Não era pra ser assim. Ufa. Obrigado, Batman. Essa foi por pouco. Quem deixaria uma bomba numa árvore? Eu não sei. Mas quem quer que tenha sido, precisa aprender a descartar bombas e outros materiais explosivos com segurança. Concordo. Mas vamos voltar às corridas. Eu mal suei. Em alta velocidade. Batman e Flash não verão essa armadilha de elástico. E então? Bingo! Serão lançados diretamente em minhas garras. Essa sua Batmoto está finalmente aumentando minha frequência cardíaca. O exercício cardiovascular é importante em qualquer condicionamento físico. Cuidado, Batman. Algo na pista. Eu já vi, Flash. Não! Estão indo rápido demais para evitar a minha armadilha. Ah, meus cálculos estavam perfeitos. Ah, cadê aquela calculadora? Ei, droga, 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 droga. Finalmente. Desenvolvi um esquema que certamente capturará esses super-heróis traiçoeiros. Ah, 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 ah. Cuidado, rampa Tarde demais Batman, me ajude, eu não consigo voar Fica tranquilo, Flash, eu posso Nessa eles caíram Ainda bem que o intelecto humano é muito inferior ao meu Rápido, Batz Ah, olha, essa é minha casa A Batmoto também vira um planador É, tô cheio de surpresas Então, de onde você acha que veio aquela armadilha? Vou te mostrar Vou dar um confere no local do acidente Pra ter certeza que esses humanos bobinhos desapareceram Vamos te poupar o trabalho, Brody O quê? Batman, seu pouso foi autorizado Desista, Brody Suas armadilhas são inúteis Ah, então você sabia que era eu, né? Sou um detetive, Brody Eu tô ligado em tudo Mais uma vez, a sua arrogância humana será o seu fim Esqueceu dos meus poderes psíquicos? Não, mas acho que você se esqueceu do Flash Te peguei, Brody Por que o céu está de cabeça para baixo? Bom trabalho, Batman Igualmente, Flash Como você sabia que a Rogrotkin estava por trás de todas aquelas armadilhas? De boa, eu estava no ar com o meu batidrone vigiando a pista o tempo todo Você realmente tem os melhores brinquedos É isso aí, Flash Foi divertido, né? Mas temos que levar o Groddy de volta para a prisão Ou talvez para o zoológico de Gotham City Eu chego antes Quero ver Desculpa o mundo brincando